Cadê seu pai? Você gritando? Por que você tá gritando? Fala pro seu pai, por que você tá gritando? Olha aqui pra mim, Carol Veja aqui pro papai Com o pescoço do gulias Cadê seu nenenzinho? Grita, dá outro grito Forte agora Grita Dá outro grito Dá outro grito dele Vai, grita Grita também